Você falou pra mim que nasceu em Minas, mas aí você veio... Eu nasci em Minas. Você nasceu em que cidade, Minas? Governador Valadares. Ah, você nasceu em GV. Lá em cima, lá perto da Bahia. Não era nem emancipado. Cara, eu acho que eu sou uma mistura de nada com coisa nenhuma, né? Em relação à cidade que eu morei e vivi. Não foi homem o suficiente pra chegar até a Bahia? Não, não. Nem foi, nem voltou, viu? Aquele rolo. Nossa, lá em cima. É, eu morei, cara, no interior do Mato Grosso. Tipo assim, eu sempre fui meio desgarrado, assim, da família, sabe? Morava com meu pai e minha mãe um ano, aí apareceu uma oportunidade de cantar e fazer alguma coisa. Eu vazava aí pro mundo. Criança ainda, cara. É mesmo? Eu comecei a tocar, eu tinha seis anos. Seis anos? Mesmo que tinha seis anos. Um primo meu que morou com a gente, numa época, de Minas também. Ele morou e ele era apaixonado por violão e tal. Ele foi, começou a trabalhar e comprou um violãozinho lá. Só que ele comprou pra mim, porque só eu que tocava. E aí ele sabia fazer três acordes, cara. E pra mim, eu falei, nossa, cara, esse cara é o melhor cara do mundo. Três acordes, eu não entendo muito de música. Eu vou falar uma linguagem que vocês costumam dizer. Três notas. Três notas. Três notas. Aí, cara, eu olhava ele tocar assim e falei, meu Deus, eu quero isso. E ele saia pro serviço, já catava violão e tentava copiar e tal. E foi indo. E meu irmão aprendeu antes de mim, que ele também gostou. Aí era uma briga com o violão, né? Só tinha um violão. E aí meu primo não tocava, não tocava. Meu pai falou, cara, venda esse violão pra mim que eu vou dar de presente pra ele e tal. Aí tem até oito violão, inclusive. Legal. Aí, cara, comecei a tocar, tinha um amigo meu de rua, de casa. E aí nós começamos a cantar junto, cara. E aí meu pai foi me ensinando a fazer segunda voz. Você também foi fazer uma dupla, então? É. E dupla mirim. E, cara, nove, dez anos, eu já tava pro mundo já. Camarca marguinha. Camarca marguinha. Meu pai falava isso aí. Era mais ou menos isso, cara. Nem você engolir ovo crudo também? O tratamento... Quase. Quase. Mas o tratamento era exatamente igual. Vou falar besteira aqui, mas tá cedo. Eu imaginei, mas tudo bem. A família, meu pai era astronauta, minha mãe médica, mentira. E aí o sonho dele era o quê? Ter um filho que subisse, acontecesse e tal. E aí passava Sandy Júnior na TV, duas crianças ali e tal. Aquela coisa. Pô, meu pai. Tinha que ser igual. Olha lá, tá vendo? É porque eles dedicam e não sei o quê. Meu Deus, tá saindo sangra. O que é que eu faço? Asando era. Sim.